. Dona Sarita, não me leve a mão, mas a gente precisa receber. Seu Alfonso, só uma coisa, porque a Tonha e a Zildete falaram com a Dona Sarita, e a Dona Sarita falou com a Tonha e a Zildete, e a Tonha Zildete veio falar comigo e falou com o senhor sobre o salário atrasado. Acima de um milhão de dólares, você fala comigo. Abaixo de um milhão, você fala com a Dona Sarita. Senhoras e senhores, senador Vespúcio. O motorista já pegou a maleta. E o resto? O resto está em Miami. 38 malas de dólares. Afonso de Souza e Souza, senador Vespúcio, os senhores estão presos. Os empregados sempre sabem o que acontece na casa dos patrões. O senhor acha mesmo que eu tinha tempo de ficar de botoca pela casa? Falaram no jornal, viu, Zildete? Que eles estão falidos, não sei não. Será que eu vou ter que trabalhar? Abrir mão dos meus sonhos só porque um trabalho me dá um trocadinho no fim do mês? Pois horrível, eu não quero nem pensar nisso. Cara, como é que vocês aguentam? Fala senão que podia ser pior. O senhor é como, Tonha? Ah, tu podia ser? O senhor é do Tonha! Dona Sarita, a gente precisa receber, não dá mais não, né? O que você sabe sobre as malas de dinheiro? Malas de dinheiro? Já tem pra mais de quatro meses que a gente tá sem receber! Eu dou um duro danado pra sustentar a casa! Dá um tutu, dá um tru, dá um troco pá e patrão! Dá um troco, dá um troco, dá um troco no patrão! A gente podia ir na feira e pegar a vra e dar xepa. Tudo orgânico? Colhido no pé. Força pra gente. Que nojo. Tirem. A sua ridícula. Você não tá afim de dar uma cheirada no meu vira-saúde, não é? Ah tá, tá na cara que isso aqui é falso, hein? Mais falso que o cabelo de sorrinha, amor. Tô entonhado. Tô na saída, tô deixando de porra. E ela não vai conseguir tirar esta catinga. Pelo amor de Deus, em nome de todo o povo que trabalha, vão tomar no meio dos seus... Que que é isso? Mas ela podia ser atropelada, né? Uma jamanta sem freio, correndo. Uma rodinha. Uma rodinha pequenininha que não faz mal a ninguém.